A Música Boa noite malta, cá estamos para mais um vídeo O que nós vamos ter aqui, Zé? Estamos aqui de regresso com mais Nightwish Para vocês, é Nightwish está a ser uma jornada Espetacular, estamos a adorar a sério E como diziam nos comentários, cada música Cada vez que gostamos mais É verdade, pessoal, está mesmo a ser isso É que está mesmo a ser isso, é sério Estamos a cada vez a gostar cada música que ouvimos Estamos a gostar cada vez mais Estamos ansiosos por esta É verdade, e qual é a música, Zé? Qual é, Zé? A música é Yours is an empty hope E outro álbum? Endless Forms Most Beautiful 2 Edition Ou seja, para o que eu entendi, isto é uma condição de DVD Acho que sim, mas é assim, nós agora vamos reagir A uma versão ao vivo que é no México Exatamente Live in Mexico City, para vocês E esta música foi pedido por quem, Zé? Perguntas-te tu? Está cá isso, vá Vá, quem é pedi esta música? Quem? Olha, foi o Hugo Oliveira Hugo Oliveira Um abraço para ele Hugo Oliveira E foi, e foi o X-Smith X-Smith Temos aqui o outro, o outro que nos pediu O Robert Schiller Pediu a mesma música, mas pediu bem Embley É diferente Vamos deixar talvez isso para outra altura Mas pronto, agora surgiu esta Que é no México E pronto Duas pessoas pediram Em relação a uma, estamos para esta Exatamente E pronto, é isso pessoal Estamos ansiosos de pôr mais esta música De Nightwish Está a ser uma grande viagem Como já dissemos E não se esqueçam Ok Inscremos-se Nunca mais Inscremos-se Fui Olha, uns chininhos Cuidado com os fãs Morreu o gajo que mais é bandido E comentem para aí E comentem para aí E venham os likes E já agora também Se quiserem ir às nossas redes sociais Temos Facebook Sigam-nos nas redes sociais Instagram TikTok Também Estamos em todo lado E já viste tão bom É Facebook É Instagram É TikTok Foga, sério É verdade Vamos mais às redes sociais Depois por antes Estamos em todo lado Onde pudermos A gente chega lá O Gé chegou É verdade E os lá Espalhem Espalhem a palavra do Gé Então, sem mais demoras Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Olá, estamos voltando Então para o vídeo Nightwish Com a música Yours is an empty hope Arriba, arriba Merco No teatro Andale, andale Espida Gonzales Espida Gonzales Espida da nossa infância Pois é, pois é Há muito tempo atrás Quando era Pecadinho Quando era Pecadinho Jesus Christ Vamos lá Tonightwish Nós estamos ansiosos Estamos preparados Estás preparado Estás preparado I'm ready Let's go Let's go So this will be A special night With us and you All right Let's go Let's go Woo Se inscreva no canal 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 É verdade, é verdade Temos que pedir desculpa Ou as pessoas do Nightwish Ou a gente ter descoberto isto agora Enfim, enfim, enfim Mas pronto, podes voltar-te nunca Ora isto já sei Ora isto já sei E to bom, že... E to bom, že... E to bom, že... Pabiam si... Turned from the hate, turned from the smoke I see the parchment of your soul That knows the sound you're dubbing I can let you out the world It's all for you Yaz is a Empty hole Yaz is a Empty hole Empty hole Empty hole A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre surpresa Sempre diferente Não há de dúvida Espetacular Wonderful Que banda espetacular Nightwish Isto aqui vai ser Vocês já sabem Que é daquelas bandas Que vai ficar no canal Por muito tempo Vamos aqui reagir A tudo o que há da banda Nós estamos a gostar Por isso Tem que ser Tem que ser Vai ser o resto Nightwish Temos que nightwish Para dar e vender E boa recomendação Nem que a gente Põe a lista do Gabriel Como vocês sabem Por isso Vamos ter sempre nightwish Para vocês E para nós Nós adoramos nightwish Por isso É isso Zé Está a ser bom É isso mesmo Zé É isso mesmo Por isso Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo